Música Super fantástico amigo, vou estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar novamente mais uma canção Tantas crianças acham que todas elas se arrastam no nosso balão Até que tem mais idade, mas tem felicidade no meu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero ver esse balão Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Música 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 Música